O deputado estadual tem como principais funções fiscalizar o trabalho do governador e legislar de acordo com os interesses da população. Recentemente foi sancionada no Piauí uma lei que proíbe que bancos e instituições financeiras ofertem e fechem contratos de empréstimos de qualquer natureza para aposentados e pensionistas por ligação telefônica. O objetivo da lei, claro, é evitar que idosos caiam em golpes e tenham a renda comprometida. Essa lei foi proposta pelo nosso entrevistado de hoje aqui no Bancada Piauí, o pastor Gessivaldo Isaías, que já está aqui conosco na bancada. Boa tarde, bem-vindo à bancada. Boa tarde, Saori. Boa tarde a todos os amigos que estão aqui. E aqui o Wesley, a nossa amiga aqui também, que sempre nós estamos presentes aqui assim que podemos, né, e que somos convidados também. Mas aqui, uma boa tarde especial a todos os piauienses, terezinenses. Nós sabemos o alcance que a Antena 10 tem. Eu quero aproveitar para mandar um abraço aí para a cidade de Picos, que disse que ia estar nos assistindo. A gente tem grande audiência, hein, Pedro? É o Francisco Buriti, que me ligou. Ah, o senhor vai falar. É, vereador. Vereador Francisco Buriti. Diz assim, diz assim, ó, diga para o Wesley, para o pessoal mandar um abraço para mim aqui. Então, o Francisco Buriti, estou aqui dando um abraço aí. De todo lugar, Porto, Campo Lago, porque o pessoal nos assiste, né, e sempre pede. Manda um alô. É, a Antena 10 chega nas cidades. Mas assim, em especial Teresina. Eu quero aqui, vocês que estão aí, do lugar que eu mais ando, que o mais simples, da Vila Apolônio, da Bagdá, ali do Morro da Esperança, de todos os lugares. Porque eu conheço a Dilma Rousseff, eu conheço o Parque Brasil, Lindalva Soares. E assim, e todos eles, quando vêem, dizem, ó, quando eu for lá na televisão, manda um abraço, uma lembrança para nós. Deputado, aproveitar e pedir para você que está aí, mandar pergunta aqui para o pastor Gessivaldo Isaías. Ele está aqui, vai responder os questionamentos de vocês. Vocês coloquem aí na tela, 3217-2900. E também pode mandar perguntas lá pelo arroba bancada Piauí. Aproveitar para apresentar os nossos bancadistas que vão estar aqui contribuindo nessa entrevista de hoje, também com destaques. Boa tarde, Beatriz Ribas. Olá, boa tarde, Sayuri. Boa tarde, meu amigo Wesley Salles. Boa tarde, pastor Gessivaldo. É um prazer recebê-lo aqui na bancada Piauí. E, claro, meu boa tarde a você que nos acompanha aí da sua casa e nos dá audiência todas as tardes. Boa tarde, Wesley Salles. Boa tarde, Sato, querida. Boa tarde, Beatriz. Boa. Prazer estar aqui novamente na sua companhia. Obrigado. Pastor Gessivaldo Isaías, deputado, bem-vindo mais uma vez à bancada Piauí, principalmente a você. Pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência, que nos torna líderes neste horário. Durante o ano passado, o pastor Gessivaldo Isaías assumiu a vaga como suplente, deixada ali pelo deputado estadual Jeová Lencar, que hoje voltou à Assembleia Legislativa. E o senhor teve uma atuação parlamentar muito proveitosa. Eu tenho aqui uns dados, um levantamento só do ano passado, né? 98 proposições, 18 leis sancionadas, 12 decretos legislativos promulgados, 22 projetos de lei apresentados, 3 indicativos de projetos de lei, 15 projetos de decreto legislativo, 28 requerimentos. O senhor falou aí, mandou um abraço para todo mundo, anda muito, né? Houve os anseios da população, mas como é que o senhor filtra tudo isso para que isso vire de fato lei e que possa servir a população como preza aí do mandato parlamentar? Eu acredito no, eu pauto no meu mandato sempre a necessidade que a população tem. A Beatriz que, quando eu estava lá na Assembleia e ela estava começando a andar por lá, e eu me lembro muito bem dela lá. Então a gente tem que ouvir a necessidade das pessoas para a gente implementar isso em forma de projeto de leis e torcer para que o governador compreenda e sancione essa lei. E nessa necessidade, nós vivemos hoje num mundo diferenciado de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, e nós temos que ir adequando algumas leis com a informatização, com a internet, e vai chegando e nós temos que adequar. Essa lei que você citou, que foi a lei da questão de, a pessoa ligava e fazia um empréstimo para o idoso por telefone. Então muitos idosos caíram em golpes, muitos idosos às vezes não tinham nem vontade de fazer empréstimo, e aí quando começava a falar o telefone vinha e terminava fazendo empréstimo ao telefone. Antes dessa lei, Sayori, Wesley, eu já tinha colocado uma outra lei anteriormente no mandato passado, que era a presença do idoso no banco com um acompanhante, e aquele acompanhante teria que levar um documento provando que era o filho, o irmão ou parente daquele idoso, também para coibir esses empréstimos que é feito por terceiros no nome dos idosos. Então nós temos duas leis, tem essa primeira e essa do telefone. Que protege as duas idosas. Você vê, hoje o marco da internet, você tem que ir regulamentando no Estado, enquanto o Congresso Nacional se preocupa numa lei ampla que abrange o Brasil, os deputados estaduais têm que focar em regulamentar a federal para que se cumpra nos Estados. Então isso é um trabalho de atuação parlamentar dentro da Assembleia Legislativa. Porque se eu for eleito, para mim, só dizer, olha, eu fui eleito, eu estou aqui, eu estou ganhando um salário, eu estou tendo isso, dando aquilo. Então, para mim, eu digo, eu particularmente, eu, deputado Jacivaldo, não tenho significativa, para mim, não tem importância de estar na Assembleia por estar. Por ter status de deputado, por querer estar como deputado, para poder eu me dar bem na vida como deputado. Nunca eu coloquei essa pauta na minha vida, mas sim para poder fazer alguma coisa pela população. Então, quando eu pego, por exemplo, uma marcha para Jesus, que ela tem em mais de 70 países, e eu reconheço a marcha para Jesus como uma marcha, como patrimônio cultural imaterial, eu estou reconhecendo não a questão só evangélica, porque a marcha para Jesus, ela reconhece também os católicos que estão na marcha, e todos que estão na marcha. Então, isso, talvez, para muitos não seja importante, mas para quem está na frente desse trabalho, buscando pessoas que sofrem, que passam por problemas, inclusive ontem, até quero parar, eu vi uma situação complexa ali na ponte, antes da rodoviária, uma pessoa querendo se jogar abaixo. Então, eu parei o meu veículo imediatamente, e fui até ela, falar um pouco de Deus, falar um pouco para ela, que existe uma razão de viver, e nós temos muitas pessoas depressivas. Então, a marcha, por que eu estou entendendo isso? Porque a marcha para Jesus, ela desperta pessoas, às vezes, naquela marcha, para Deus, que Deus pode dar uma força para ela, que Jesus pode dar uma força para que ela possa sair daquela situação. Problemas todos temos, saiu, todos nós temos problemas. Agora, se nós deixarmos de acreditar que temos um ser superior, que vai nos ajudar a sair deles, aí acabou tudo e para a razão de viver. Vamos agora à pergunta dos nossos bancadistas, Wesley Salles. Por favor, o senhor também tem um projeto de lei chamado Banco de Rações, que vem exatamente para apoiar, principalmente, quem é o protetor, que não tem condições e que recolhe muitos animais de rua. Como é que está esse projeto hoje? Não depende, exclusivamente do senhor, isso é uma coisa que depende do governo do Estado. E como é que está hoje isso? Então, Wesley, eu fico triste por saber que, na verdade, nenhum projeto já é uma lei, né? E eu já fiz, o ano passado, eu fiz dois requerimentos para que o governador do Estado, ele dissesse em qual secretaria esse banco ia ficar e fazer essa divulgação através dos meios de comunicação. porque nós, você imagina, você gera um projeto por uma ideia, nós sabemos que hoje a causa animal, ela é importantíssima, nós temos vários animais hoje que necessitam, nós temos pessoas que acolhem animais que estão passando fome porque estão ajudando esses animais. Mas por que pegaram? Poxa, nós sabemos que aquelas pessoas têm carinho e esse banco de ração iria socorrer muitas dessas entidades. Inclusive, eu vejo a pipa direto aí colocando que está precisando, que está precisando, que está precisando. Se esse banco de ração saísse da lei para a realidade, nós teríamos um socorro não só para a pipa, nós teríamos socorro para outras entidades que trabalham nessa questão que é a proteção e que é ajudar esses animais de rua. Deputado. Inclusive, Poxa, a gente tocou num ponto muito importante porque ali a função de quem está dentro da Assembleia é exatamente legislar e produzir a lei. A execução, a implementação depende da ação do executivo. Então, muitas vezes o cidadão cobra do político a lei, a lei sai, mas a lei não acontece ali na prática. Inclusive, ainda sobre sua atuação parlamentar, sempre vejo que o senhor está fazendo projetos voltados para a área da assistência social. O senhor tem os seus projetos sociais e tem também algumas legislações na área da educação. Uma, por exemplo, que eu costumava me questionar sempre porque era algo tão simples. Por que não há nada relacionado a primeiros socorros dentro das escolas? Como uma grade, como um curso, um minicurso, um profissional lá dentro. E o senhor produziu também uma legislação nesse sentido. Eu também queria saber como que está isso hoje em dia, se já foi executado, se está vigente, o que é que falta? Isso é uma coisa tão simples, Sayori e Beatriz. É só a gente aproveitar o Corpo de Bombeiro, a Secretaria de Educação, para poder fazer isso. Você imagina se nós tivermos que evacuar uma escola que está pegando... Nunca aconteceu, mas vamos supor que aconteça. Uma escola que está incendiando, um aluno que adentrou e tentou fazer alguém de refém, ou outras pessoas. Nossos alunos no estado do Piauí não sabem o que fazer, nossos professores não sabem. Vão ficar tudo tumultuado, nós vamos ter gente pisoteando gente, pessoas indo para dentro do fogo, porque não sabem como fazer. Passando mal, a situação de engasgo... Então, é uma questão simples, mas que necessita que o poder executivo, ele adentre na lei para fazer a junção da Secretaria de Educação, do Corpo de Bombeiro. Nem gasto nós temos, porque nós temos profissionais competentes do próprio estado, que vão ministrar essa evacuação, em uma determinada questão de incêndio, como se agir, a própria Secretaria de Segurança também, entrando para orientar, se precisar na hora de uma situação que necessite deles poderem se abrigar, se alojar em alguns lugares. Então, é só pegar os órgãos que o próprio estado tem e fazer com que a lei se execute. Nós temos que começar a fazer isso. Pastor, vamos falar aqui sobre, ler algumas mensagens carinhosas que a nossa audiência está mandando. O Elber Costa está elogiando a sua atuação parlamentar. Jossiane também. E tem uma pergunta aqui do Eduardo Araújo. Diz que o senhor foi um dos deputados mais atuantes da Assembleia Legislativa. Aliás, é uma pergunta, mas eu vou engatar aqui com a pergunta. Há a possibilidade de o senhor voltar à Assembleia Legislativa, uma vez que a gente vê aí toda a costura para que Jeová Alencar seja, encabece-se uma chapa do Republicanos, a Prefeitura de Teresina, a possibilidade que ele tire licença e o senhor volte para a Assembleia? Olha, o Jeová, ele chegou a conversar comigo em relação a esse assunto. Eu disse para ele, deputado, eu não sou apegado a cargo. Então, o senhor fique à vontade. Eu tirei quase 30 mil votos. Nós temos mais de cinco deputados na Assembleia que não tiraram a votação que eu tirei. Mas isso é um processo eleitoral e a gente tem que reconhecer de que eles estão lá e foram colocar legitimamente pelo povo, apesar de ter menos votos que eu. Então, eu não tenho apego a cargo. Eu falei para ele, fique à vontade, faça o seu trabalho. Se você achar que a campanha dá para fazer, eu vou sentando aí. Ele disse, olha, se eu tirar a licença, eu vou tirar de cunho o pessoal, porque eu não quero a remuneração da Assembleia, porque eu realmente, se eu tirar uma licença, seria para mim ir para a campanha. Então, eu disse, fique à vontade e eu estou dentro do projeto, porque eu gostei do projeto do pré-candidato a prefeito Jeová pelo fato dele conhecer um pouco Teresina, dele falar das questões que foi, quando ele estava na Câmara, ele fez uma CPI da questão do transporte coletivo, deu ideia de soluções, deu ideias de como poderia chegar se há uma, vamos dizer, uma melhoria do transporte, deu a ideia sobre a educação. Então, a questão de você abraçar uma pré-candidatura ou do Jeová, ou do deputado Fábio Novo, ou do próprio Silvio Mendes, ou do doutor Pessoa, é uma questão de você acreditar no projeto. Deputado, eu queria aproveitar e complementar. Eu só um instantinho, pedi só, a gente está com o tempo bem estourado, pedi para o deputado ser mais conciso nas respostas, porque a gente ainda queria falar um pouquinho sobre política, pode ser diretor. Viu, bancadiças? Pergunta diretas, resposta diretas. Rápida, bem objetiva. Bom, o senhor do Republicanos tem muita força na Executiva Nacional do partido e está em apoio a Jeová Lencar. quando ele vai a Brasília e como será essa costura? Então, o deputado Jeová esteve conversando comigo e nós vamos esperar passar o Carnaval. Nós temos números hoje, de pesquisa, que mostraram que em seis dias, com esse lançamento da pré-candidatura do deputado Jeová, ele já aponta já quase com 12%. Então, até o final de fevereiro, nós estaremos viabilizando uma possibilidade de uma candidatura podendo ser levada para o segundo turno. Então, a eleição de Terezina, nós não sabemos se pode ser o Jeová, mas as pesquisas vão apontar. O que nós vamos mostrar ao terezinense é a capacidade que nós temos de fazer de Terezina uma cidade maravilhosa, como ela já foi no passado. Então, eu acredito nesse projeto, eu acredito que o presidente nacional, ele, com certeza, vai olhar para números. Números, números são números e números apontam se há possibilidade ou não. Nós temos um pré-candidato que já passa de dois dígitos. Então, em praticamente seis meses, seis dias, me perdoe, que ele saiu já como pré-candidato. Rapidinho só, o senhor vai ser candidato a pré-candidata vereador, vai tentar ir para a Câmara Municipal, quais são os seus planos? Ou então a vice na chapa de Jeová? Olha, político, nós não podemos dizer que sim ou que não. Tudo pode e tudo não pode, né? A Ana Fidelis é uma pessoa benquista, é uma pré-candidata vereadora de Terezina, é uma pessoa que tem uma visibilidade de Terezina e um nome bom também. Então, nós temos outros nomes porque a medida, viu, Saúl, Eze, Beatriz, à medida que a nossa, vamos dizer, a ascensão de voto aparece, aparece pessoas também. Então, nós já estamos conversando com pessoas que estão nos aproximando, aproximando do nosso grupo que também já colocaram o nome à disposição, nomes bons, que eu não vou falar aqui porque eu acredito que é um bom nome para comprar uma vice também. mas tem tudo ser analisado, partidos que podem chegar. Hoje, nós temos só dois nomes praticamente que disputavam. Hoje, nós temos três. Então, nós temos partidos que podem chegar à candidatura do Jeová que a gente sabe que finaliza em julho. mas dizer que de antemão eu estou à disposição dos terezinenses e sempre estarei independentemente de política. Eu comecei dentro do trabalho nosso da Igreja Universal, foi no social. Então, visitando presídio, visitando... E essa questão política saiu assim, espontaneamente, não foi por mim. Fui candidato a deputado federal, isso em 98, ninguém sabia nem quem eu era, saí com 17 mil votos, fiquei primeiro suplente, assumi a cadeira quase três anos no lugar do senador Marcelo, no lugar do João Henrique. Uma grande carreira política. E aí, quatro mandatos de deputado estadual foi fluindo, mas tudo na vida tem um momento. Eu acho que o jogador tem um momento de ascensão e um momento de recuar. Então, no momento certo também, se for o meu momento de parar, nós iremos parar, mas continuaremos fazendo trabalho social em Terezinha e no Piauí. Obrigada, Pastor, pelas respostas. a gente acompanha mais informações no portal 10mais.com, entrevista completa lá no nosso portal também e também no nosso Instagram. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço a você, Sayuri, agradeço a vocês da bancada e quero dizer que eu confio e acredito sempre no perfil jornalístico da Antena 10 e sempre ouço a opinião críticas que vocês fazem, o trabalho sério que vocês fazem. Obrigada, e dizer que foi uma satisfação estar aqui e mandar o meu abraço todo carinhoso aos piauiense e principalmente a vocês, Tereza Inês.